Olá, amigos youtubers! Tudo bom com vocês? O meu nome é Ingo Silva, eu sou de Betinho, Minas Gerais, proprietário do Canário ECD. Galera, eu estou maravilhosamente bem e melhorando. Espero que cada um de vocês estejam assim também. Amigos, tema de hoje, vamos falar de quanto pesa um canário. Em abril do ano passado, eu disse isso para vocês aqui no meu canal. Aqueles que são inscritos há mais tempo, acompanham o meu trabalho, já viram esse vídeo. E a FOB, nesta edição de número 117, lançou uma matéria falando sobre isso. E eu irei mostrar para vocês agora, olha só. Edição de número 117 da FOB. O que diz, galera? Olha só. Quanto pesa um canário? Eu irei fazer isso para vocês agora, irei mostrar para vocês. E depois nós iremos comentar no término do vídeo, para que serve isso. Tranquilo? Então vocês podem perceber, meus amigos, olha só. Nós temos aqui o canário Lizard e nós temos o canário Gloster. Como podem perceber, o Lizard é um canário super esperto, um canário super ativo. E o Gloster é um canário mais de boa, tranquilo, da paz. Beleza, galera? Então eu irei mostrar para vocês agora, olha só. Eu tenho aqui uma balança muito parecida com a que foi feita pela FOB. E nós temos também aqui uma caixinha no qual nós iremos colocar esses canários e vamos fazer a pesagem deles. Beleza? Primeiramente nós iremos fazer com o Gloster e depois nós iremos fazer com o canário Lizard. Então olha só, pessoal. Só para vocês verem. Vou ligar a balança. Balança ligada. Irei colocar agora a caixinha vazia, sem canários. Está dando 12 gramas. Eu irei apertar o tara. Pronto. Agora nós podemos tirar e pegar o primeiro canário para fazer o teste. Beleza? Então, galera, olha só. Como podem perceber, o Gloster já está na minha mão. E aí colocá-lo na caixinha para fazermos a pesagem dele. Beleza? Vamos lá, então. Fica aí quietinho. Gloster super da paz. Vamos lá, ó. Preste atenção na balança, pessoal. O canário Gloster está dando 19 gramas. Então esse canário pesa 19 gramas. Beleza? Tranquilo? Vamos passar agora para o próximo canário, que é o Lizard. Então aguarde um momentinho aí, que nós iremos retornar com o Lizard. Então aí, galera, ó. Canário Lizard. Tá? Caixinha vazia. Vamos colocar ele aqui agora e fazer a pesagem desse canário. Beleza? Tem que ter um pouco mais de cuidado. O canário é muito esperto. Se voou, já era. Então, olha só, meus amigos. Presta atenção na balancinha, hein? 19 gramas. Então esse canário Lizard deu 19 gramas. Vamos vir aqui agora, pessoal. Para nós analisarmos nesse quadro aqui que foi feito. Vamos lá, então, pessoal. Canário Gloster, segundo manual, na primeira pesagem deu 17, na segunda 19, na terceira 18. Ficou uma média de 18 gramas. O meu ali está com 19 gramas. O canário Lizard, na primeira pesagem, deu 18. Na segunda, ele deu 21. Na terceira, 18. Ele deu uma média de 19. O meu canário deu 19, certinho. Beleza? Então vamos lá, então, galera. Só para vocês entenderem o que foi feito aqui. Nós fizemos a pesagem dos canários. Visualmente, se você fosse deparar, bater o olho assim, olha, aqui tem um Lizard, aqui tem um Gloster. Automaticamente, você iria falar, o Gloster é maior, é mais gordo. Só que, na prática, o que aconteceu? Os dois estão pesando 19 gramas. Então, o Gloster é mais volumoso e o Lizard tem as penas mais compactas. Então, o Gloster, pessoal, é um canário que tem mais volumes de penas. E o Lizard é um canário que tem penas compactas. E um canário muito mais esperto e ágil. Tranquilo? Por que foi feita essas análises? Mas, no meu ponto de vista, é o seguinte, para nós, criadores de canários, principalmente os iniciantes, que têm dificuldade, Ah, o meu canário está gordo, o meu canário está magro. Uma, primeiro você tem que entender a raça, entender aquilo que você cria. Opa, eu entendo o Lizard, o Lizard é um canário mais esperto. Se ele está muito parado, tem algum problema. Já o Gloster é um canário mais parado, mais tranquilo. E aí, o seguinte, peraí, dentro da pesagem que foi feita, opa, o Lizard está gordo, 5 gramas a mais, vamos colocar esse canário na voadeira. Vamos fazer com que esse canário venha comer só a farinhada, vamos diminuir o número de sementes gordurosas para esse canário. E outra, para aquelas pessoas que medicam seus canários, dão medicamento para seus canários, isso vai ajudar bastante também. Por quê? É mais uma opção. Você pega lá na bula um medicamento que você vai dar para o seu canário. O que ele fala? 5 ml para cada 10 quilos do animal. Então, você vai ter que fazer uma análise aí. Opa, tem 19 gramas no meu canário. Eu tenho que fazer um cálculo para que esse remédio não se torne um veneno e venha matar o meu canário. Então, pessoal, esse vídeo é simplesmente mais uma dica para você, criador, principalmente aquele iniciante que tem muita dificuldade na criação de canários. Tá ok? Galera, gostou do vídeo? Super joinha, super like. Não gostou do vídeo? Dê um dislike, joinha para baixo. O mais importante é você participar, é interagir com o nosso canal. E outro, pessoal, aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, vão fortalecer o nosso canal. Eu sempre busco trazer informações novas para vocês dentro da canaria de cultura. Beleza? No mais, galera, muito obrigado a todos vocês. Um forte abraço para todos. Até mais. Valeu. Fui! Um forte abraço para todos.